Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. A essa altura, provavelmente, a gente já está ao vivo no canal, nesse dia 5 de novembro, uma quinta-feira à noite, para fazer a revisão da prova da ACAF 2021. Revisão essa, que nesse momento é de biologia. Antes da gente começar a nossa revisão, eu espero que você pegue papel, caneta, lápis, borracha, porque você vai ter que anotar algumas coisas importantes para essa prova. E eu preciso dar também dois recados muitíssimo, muitíssimo importantes. O primeiro recado, pessoal, é que na terça-feira, dia 3, a gente também lançou aqui no canal uma revisão de química para a prova da ACAF. Se você ainda não assistiu a revisão de química, que foi feita pelo professor Rodrigo Artuso, por favor, assista. Ela ficou super completa, bastante ampla, e com temas importantes para você na hora da prova. O segundo recado, ele parece ser um pouco estranho, mas ele tem uma lógica. O assunto mais importante de biologia para essa prova da ACAF, disparado, o assunto mais importante, não foi contemplado nessa revisão. Como assim, professor? O assunto mais importante não está aqui? Por que, professor? Porque esse assunto é o novo coronavírus. E existe tanta coisa importante para a gente falar a respeito do novo coronavírus, que com certeza vai cair na sua prova da ACAF, que a gente tem que ter uma aula específica só para ele. E essa aula já está disponível no canal também, ela foi gravada lá no início do ano, e eu espero que, sinceramente, vocês assistam essa aula. Mas assistam com bastante afinco, porque dentro dessa aula a gente não fala simplesmente do que é o coronavírus, a gente não fala o que faz o coronavírus, a gente fala da origem, a estrutura desse vírus, que tipo de material genético ele tem, como esse material se replica, qual que é o receptor que a gente tem para esse material genético nas células hospedeiras, que células são essas, que tipo de sintomas ocorrem, como que ocorre a replicação, que organelas celulares são utilizadas para essa replicação viral. Então, tudo isso, gente, é muito, muito importante, e foi separado em uma aula especial sobre o novo coronavírus. Tanto a aula do professor Rodrigo, quanto a aula sobre o novo coronavírus, estão aqui na nossa descrição, linkados. Então, após a aula de biologia, se programe aí para assistir pelo menos essas duas outras aulas para ir bem nessa prova da ACAF, ok? Gente, agora é a hora de começar a nossa revisão. Eu lembro, pegue papel, caneta, que você vai ter bastante coisa para anotar. Bora lá? Bom, gente, vamos lá, então, para os nossos palpites e aspectos a serem revisados para a prova de biologia. Eu acho que, dentre um dos assuntos mais cobrados que a gente tem na prova da ACAF, entre o primeiro ou o segundo lugar, a gente provavelmente tem a parte de biotecnologia, que é um assunto que muitas vezes é visto de maneira rápida dentro do curso pré-vestibular ou de maneira muito superficial, e a prova da ACAF tem como tradição cobrar esse assunto de maneira bem aprofundada, e, inclusive, vocês vão ver isso a partir de questões logo na sequência. Mas olha só, vamos falar um pouquinho de uma das coisas que eu considero importantes dentro desse contexto da biotecnologia. Vocês devem dominar os conceitos a respeito de enzimas de restrição. O que são as tais enzimas de restrição, professor? São as chamadas tesouras do DNA. Muitas vezes aparece também com o nome de tesouras biológicas. Muito bem, essas tesourinhas servem para cortar fragmentos de DNA em locais específicos. Então, existem determinados marcadores biológicos, bioquímicos, da forma de nucleotídeos, da forma de letrinhas no seu DNA, que essas tesouras conseguem reconhecer e cortar. Então, vamos lá. Essas tesouras, na verdade, pessoal, elas foram encontradas lá na década de 1970, pela primeira vez, e descritas como estruturas presentes em bactérias para evitar a proliferação viral. Eu não sei se vocês lembram, existem vírus chamados de bacteriófagos, e esses vírus bacteriófagos, eles invadem bactérias e injetam o seu material genético. Esse material genético, muitas vezes, se acopla ao DNA bacteriano. Para evitar o DNA viral, as bactérias possuem essas tesourinhas. Elas, em locais específicos, cortam o DNA do vírus e descartam ele. Então, são estruturas bacterianas, desde as mais complexas enzimas de restrição ou até as mais simples. E outra coisa interessante é que sempre que a gente fala a respeito de DNA, de tesouras do DNA, de enzimas de restrição, pode vir à tona um termo que é bem importante na genética, que é o chamado genoma. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Genoma não é a mesma coisa que código genético. Eu vou repetir para vocês, porque pode aparecer lá na prova da ACAF. Genoma não é a mesma coisa que código genético. O que é um genoma, professor? O genoma é a sequência de informações que a gente tem dentro de um ser vivo. Por exemplo, eu, Guilherme, eu tenho um genoma. São informações genéticas que eu carrego no meu organismo. São diferentes das suas informações genéticas. Agora, o que é o código genético? Não é a mesma coisa? O código é a maneira com a qual a gente lê esse genoma. Eu posso fazer uma associação para vocês para ficar mais fácil, um paralelo para vocês para ficar mais fácil. Imagine que alfabeto ou alfabeto é um código. Esse alfabeto serve para você construir várias frases, várias palavras e vários textos diferentes. Então, os seus textos são as informações genéticas, são o genoma. E o código que você usa para fazer esse texto é o chamado código genético, que no caso, no meu exemplo, é um alfabeto. E esse código genético é uma correspondência que a gente vai ter entre o material genético e os aminoácidos que vão formar as proteínas. Professor, eu não sei a respeito disso. Guarda aí na sua cabeça. A tua informação genética basicamente serve para ou produzir proteínas ou regular proteínas. Tudo que funciona no teu organismo se dá por meio de proteínas. E o teu DNA tem informações para produzir essas proteínas. Então, a melanina da minha pele ou do meu cabelo, o colágeno, a elastina, as enzimas digestivas, tudo isso é proteína, que são construídas com base nas informações genéticas. Essas informações fazem parte do genoma, beleza? E não do código genético. O código genético é universal. Serve para todos os seres vivos. Serve para a gente poder ler esse material, essa informação, beleza? Muito bem. Aí eu quero que você dê uma olhada também na estrutura de uma bactéria que tem parede celular, que é um ser procarionte. Procarionte porque ele não tem um envoltório nuclear, ele não possui uma carioteca. Muito embora a gente chame esse material genético aqui de DNA nuclear, a gente poderia dizer que não é bem um núcleo que a gente tem ali, e sim uma estrutura protonuclear, né? Porque não está envolvido ainda por uma carioteca. A gente chama, às vezes, de nucleóide, né? Então, DNA nucleoidal seria mais correto a gente dizer, mas não é um termo muito usado. Então, toda bactéria tem um DNA principal, que aqui eu estou chamando de DNA nuclear, e ocasionalmente, mas na maior parte das vezes sim, ela vai ter alguns outros materiais genéticos na forma de cromossomos circulares. São DNAs que são em forma de círculo, chamado de plasmídeos. Pessoal, mas o DNA não é uma hélice? Ele não é um espiral? Sim, é uma espiral que vai se conectar com ela mesma, formando um circulozinho, e esses são os plasmídeos. Muitas vezes, esses plasmídeos, pessoal, oferecem à bactéria a resistência aos antibióticos. Agora, o que é interessante? Dentro de algumas bactérias, a gente vai encontrar essas tesourinhas biológicas, os chamados, ou perdão, as chamadas enzimas de restrição. E essas enzimas de restrição, elas reconhecem trechos específicos do material genético e cortam. Olha o desenho que eu fiz para vocês aqui. Nós temos C, A, T, C, G, A, T, G. Muito bem, nós temos uma sequência de letrinhas. Essas letrinhas representam nucleotídeos. Do outro lado da cadeia de DNA, lembre-se que o C sempre vai fazer par com G, e o A sempre com T. E aí, a gente tem a sequência complementar. G, T, A, G, C, T, A, C. Muito bem, aqui nós temos um DNA com as suas duas fitas correspondentes. O que eu estou mostrando para vocês? Uma enzima, olha só, que se acoplou em uma região específica do DNA e cortou também em uma posição específica. Que posição é essa? Olha só, a tesourinha veio aqui e cortou entre o T e o C. Ali embaixo também, entre o T e o C, cortou bonitinho. Ela é altamente específica. Se você quiser anotar isso que é importante, anota isso no seu material. Essas enzimas de restrição são altamente específicas. Elas cortam em locais específicos do material genético. E no momento que ela cortou o DNA, imagina que essa fita de DNA continuava para cá, né? Aí a gente cortou e abriu. Pronto, você tem uma extremidade aqui, uma outra extremidade aqui que se encaixa. Se você conseguir, por meio dessa mesma enzima, cortar um outro material genético, você pode pegar esses pedaços e encaixar de maneira recombinada. E aí você tem o DNA recombinante. Olha que coisa louca! Então você tem um pedaço de DNA aqui que foi cortado de uma enzima, e aí você tem, por exemplo, o DNA de uma planta. Aí você pega aquele DNAzinho de bactéria e gruda no DNA da planta. Você tem um DNA recombinante. Essa é a técnica do DNA recombinante. Quando você pega pedaços, fragmentos de DNA que você cortou, com determinada intenção e colocou em outro local. E aí, claro, se você estiver colocando em um outro organismo, você está favorecendo a formação de um organismo transgênico. O que é um organismo transgênico? É aquele organismo que traz gene de outro ser. Então se uma soja, por exemplo, tem DNA bacteriano, ela é transgênica. Se a gente tem, por exemplo, no milho, um DNA de um fungo, a gente tem um gene que seja, que não é do milho, é do fungo, nós temos um organismo que é recombinante. Mas não só recombinante, ele é transgênico, porque ele tem o gene de outro ser. Beleza? Então eu coloquei dois aspectos importantes para vocês aqui, que eles cortam o DNA em locais específicos, inclusive eu falei para vocês anotarem isso, e coloquei que esses pedaços podem ser ligados por meio de uma enzima, que a gente chama de ligase. A enzima ligase é como se fosse uma enzima de solda. Ela vê aqueles pedacinhos que estão com pontas abertas, opa, vamos encaixar eles. E aí ela gruda ali, ela vai soldar um pedaço no outro. Professor, para que essas enzimas de restrição são utilizadas? Então aqui nós temos a parte de aplicações. Primeiro, para o teste de DNA, o famoso teste de DNA de paternidade, chamado de fingerprint, dentro da técnica biológica. Fingerprint, na verdade, é impressão digital, né? Não é bem isso que o DNA vai fazer, ou vai permitir o teste de DNA, não é impressão digital. Mas ele vai permitir aquele negócio que a gente chama de comparação de bandas. Então você tem, por exemplo, lá no equipamento de eletroforese, bandinhas assim, digamos, dispostas dessa forma, que são da mãe. Aí você tem ao lado, outras bandinhas, dispostas de outra forma, que é característico do pai. Aí você tem um filho. Para esse filho realmente ser filho biológico desse casal, metade das bandas dele tem que bater com as da mãe e metade das bandas tem que bater com a do pai. Então ele tem uma bandinha aqui, por exemplo, e está batendo com a mãe. Olha que legal. A outra bandinha dele aqui, está batendo com o pai. Muito bem. A terceira banda dele, está batendo com a mãe também. Olha só. E a última bandinha desse menino está batendo com o pai. Ou seja, essa criança é sim o filho desse casal. Professor, se ele tiver uma banda que não bate nem com o pai nem com a mãe, ele não é filho do casal. Todo material genético de um ser tem que ser herdado metade do pai e metade da mãe. Na maioria dos seres, pelo menos daqueles que são providos a partir de reprodução sexuada, com troca de gametas e tudo mais. Então esse filho que eu demonstrei aqui para vocês pelo fingerprint, ele é filho do casal. Se ele tivesse uma única banda que não bate nem com o pai nem com a mãe, ele não é filho daquele casal. Outra coisa que a gente permite por meio dessas enzimas de restrição é a fabricação de transgênicos. Você pode, por exemplo, ter uma bactéria que é resistente a um veneno muito forte. E aí você pega essa bactéria, isola o DNA dela, pega o gene que dá essa resistência e enfia lá na planta de milho ou na planta de soja. Aquele soja também vai ficar resistente ao veneno. Aí você pode aplicar o veneno para caramba, vai matar tudo o que acontecer, vai destruir o ecossistema, mas não vai matar aquele organismo que você tem interesse comercial. Beleza. A gente também consegue fazer, a partir de enzimas de restrição, as chamadas vacinas genéticas. Gente, super importante para esse ano você estudar a parte de vacinação, né? Vacinação vai cair em uma prova da ACAF, vai cair na prova do ENEM. É um assunto bem relevante. E nós temos vacinação genética hoje em dia. O que seria a vacinação genética? Você introduz por meio de vetores, olha só, vetores, você introduz um material genético na pessoa e aquela pessoa pega aquele gene e começa a fabricar as proteínas daquela bactéria que pode te atacar, daquele vírus que pode te atacar. Vamos fazer de conta que a gente desenvolveu uma vacina genética para o novo coronavírus. Inclusive um dos laboratórios está trabalhando nisso, tá? Um dos laboratórios no mundo, não me recordo qual deles. Ele vai pegar um gene do coronavírus, vai colocar em um DNA vetor, vai colocar dentro da pessoa, aquele DNA vai ser assimilado por células, as células vão ler aquele gene do coronavírus e vai produzir uma determinada proteína do coronavírus que não faz mal para a gente. O nosso organismo vai olhar aquela proteína estranha e vai atacar. E no momento que ele ataca, ele produz anticorpos. Se o coronavírus de verdade chegar ao seu organismo, você já sabe como atacar, porque isso está na sua memória imunitária. É aquilo que a gente vai chamar de imunização ativa. Lembre-se que as vacinas provocam imunização ativa. Por quê, professor? Porque a gente estimula por meio da vacina a produção de anticorpos que vão ficar na memória imunitária. Diferentemente do soro, lembre-se que no soro a gente vai ter uma imunização passiva e no soro, pessoal, a gente não vai ter a produção de anticorpos. A gente vai receber esses anticorpos já prontos. Imagine, por exemplo, que você foi picado por uma serpente. Você não vai deixar o teu organismo agir sozinho. Ah, uma hora eu vou produzir anticorpos e vou me livrar desse veneno. Não. Você vai para o hospital e lá vão aplicar um soro em você. Esse soro antifídico já tem anticorpos prontos que foram produzidos, normalmente, a partir do cavalo. E aí se centrifuga o sangue do cavalo, separa esses anticorpos e aplica numa pessoa. É uma imunização passiva. Você está recebendo os anticorpos prontos, diferente da vacina em que você estimula a produção dos anticorpos, ou seja, uma imunização ativa. Beleza? Pessoal, outra coisa interessante a respeito dessas enzimas de restrição é que você consegue isolar pedaços de DNA, genes, no caso, e você consegue clonar esses genes ou por técnica de PCR que é a Polymeric Chain Reaction em que você coloca enzimas específicas dentro de um tubo de ensaio esquenta o DNA até ele pá, abrir as suas fitas depois resfria. Essas enzimas vão duplicar o DNA e aí depois que você tem dois DNAs você esquenta de novo até ela abrir pá, aí você vai ter quatro fitas separadas. Você vai botar as enzimas de novo resfriadas e elas vão fabricar depois quatro DNAs. e depois você esquenta pá, separa. Coloca as enzimas e aí você fabrica oito DNAs e assim você vai fazendo. É um processo muito rápido de duplicação de material genético. A gente também pode fazer essa clonagem do material genético a partir de um plasmídio vetor. Você pega e coloca esse DNA junto de um plasmídio. Eu peguei, por exemplo, um DNA de um fungo ou o DNA da insulina. Olha só, o gene que codifica a insulina humana. Aí eu coloco ele junto do plasmídio. lá na bactéria. Corto os pedacinhos, abro o plasmídio, enfio o gene lá dentro. Toda vez que essa bactéria virar duas bactérias, ela duplica também, ela clona também aquele gene da insulina. Então, você está se utilizando de um plasmídio como vetor dentro de uma bactéria para duplicar material genético. Material genético de interesse para nós. No caso, o gene que codifica a insulina. Um hormônio importante para regular a sua glicemia, a sua taxa de glicose. Aí nós temos também, pessoal, vírus que podem funcionar como vetor. É a mesma coisa. Você vai enfiar o DNA de interesse que você separou por meio de enzimas de restrição junto do DNA viral. E esse vírus, normalmente, é um vírus que ataca bactérias. Você coloca ele na bactéria, ele começa a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E ele multiplica junto aquele DNA que você inseriu. Então, você está clonando um DNA de interesse e se utilizando de um vírus. Beleza? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês e ele vai servir para a gente responder duas questões em sequência. Vamos para as questões agora. Muito bem. A terapia genética que pode reverter uma dolorosa doença e transformar a medicina. Médicos usaram um novo tipo de tratamento chamado silenciamento de genes para reverter uma doença que provoca crises de dor capazes de deixar uma pessoa incapacitada. A condição chamada de porfiria aguda intermitente também causa paralisia e é fatal em alguns casos. A nova abordagem faz ajustes nas instruções genéticas presentes no nosso DNA. Gente, o texto aqui, ele é simplesmente um texto ilustrativo. A Akaf adora colocar esses textos ilustrativos com temáticas do ano, temáticas do momento. Olha só. Prova Akaf 2019, o texto é do ano de 2019, de abril de 2019. Essa prova foi no meio do ano passado e eles pegaram um texto de abril. Ou seja, eles sempre usam temáticas muito quentes. Só que, obviamente, você não tem que conhecer a doença, você não tem que saber detalhes dela, você tem que entender que isso é um gancho para uma questão de biologia. Acerca das informações contidas no texto e nos conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. Primeira coisa importante, você vai fazer a prova de biologia da Akaf. Sempre olhe se ele está pedindo o correto ou o incorreto ou o correto exceto. Por quê? Porque isso é muito normal na prova da Akaf. Metade das questões é para você marcar a errada. Então, às vezes, você acha, mas achei a certa, marquei e era para marcar a errada. Tome muito cuidado com isso. A letra A diz o seguinte, as enzimas de restrição são fundamentais para a manipulação do DNA devido a sua baixa especificidade com capacidade de cortar o DNA em qualquer região ou sítio de corte. O que eu falei para vocês? é que as enzimas de restrição são altamente específicas, que elas cortam em pontos bem certinhos. Então, gente, não é baixa a especificidade e ela não tem capacidade de cortar o DNA em qualquer região, não. A gente tem que configurar isso na enzima, mas ela só corta em determinadas regiões bem específicas. Então, está errada a letra A. Vamos para a próxima, a letra B. O plasmídeo bacteriano é um vetor que possui a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. Essa técnica consiste na clonagem gênica. E aí? Gente, não, tá? O plasmídeo bacteriano é um vetor que possui capacidade de inserir um fragmento de DNA. O plasmídeo, pessoal, é um DNA circular. Ele não tem capacidade de colocar um DNA dentro dele. É a gente que coloca. É a gente que abre o plasmídeo, pega um DNA, coloca lá dentro dele e aí fecha ele por meio de ligases. Não somos, não é o plasmídeo que vai fazer isso sozinho. É a gente que faz esse processo de inserção. Então, ele não possui capacidade de inserir fragmento de DNA. Letra C. Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. Essa vai ser a nossa resposta. Você pega genes sadios, que não vão causar problema, que não vão trazer doença a uma pessoa e vão colocar ele no organismo para poder fazer a substituição ou a supressão de um gene que é um problema. Então, por exemplo, imagine que você tem uma mutação nas suas células e essa mutação faz com que você não consiga fazer um bombeamento correto de determinadas substâncias lá dentro das suas células. Você pode colocar um gene sadio que suprima a atividade desse gene errado e aí com isso você consegue fazer a atividade normal. Essa é a nossa resposta. Vamos para a letra D. Genoma é o conjunto de exons de um organismo, ou seja, da informação genética codificante. Gente, exon é tudo que é codificante no material genético. Como assim? É aquilo que é utilizado para fabricar proteína. Então, aqui, base para síntese ou regulação de proteínas. Agora, a gente também tem no nosso genoma os íntrons. Os íntrons por muitos, muitos anos foram considerados, pessoal, lixo genético. lixo genético, sim. A gente não sabia para que servia esse material genético no nosso corpo. Os íntrons não tinham uma função. Hoje, a gente sabe que os íntrons regulam as regiões de exons. Eles conseguem regular determinados genes, mas eles não são utilizados para a produção de proteínas. Não são não usados para síntese proteica. E o teu genoma, ele tem exons e ele tem íntrons. O genoma não é só os exons. Beleza? Fechamos aqui. Letra C é a resposta. Vamos para a próxima questão. Já, já. Desculpe, talvez você esteja escutando um barulho de máquina de cortar grama lá fora. Estão cortando grama e está o caos, tá? Eu peço perdão caso vocês estejam escutando algum barulho. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado da minha tela. Vem, fia. Vamos lá. Vem um pouquinho para o lado. Aí. Muito bem. Aqui nós temos uma questão que vai envolver genética e terapia genética e vamos ler essa questão logo, tá? A terapia genética traz resultados promissores contra a fibrose cística. Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui para poder caber melhor na tela. Vamos lá. Um teste de terapia gênica permitiu melhorar significativamente a função respiratória dos pacientes que sofrem de fibrose cística. Professor, o que é fibrose cística? Vocês sabem muito bem que no nosso trato respiratório ele produz muco. Não é verdade? Produz muco e esse muco é importante para colar lá nele algumas partículas como poeira, como pólen, como esporos, né? Coisas indesejadas que se aderem a esse muco e depois são varridos pelos nossos cílios do tubo respiratório. O que acontece com a pessoa de fibrose cística é que para poder fazer esse muco ficar um pouco mais liquefeito, para ele não ficar tão viscoso, tão grudento, a gente precisa fazer bombeamentos de íon cloro para dentro do tubo respiratório. Então, as células que revecem, as células epiteliais do seu trato respiratório, jogam íon cloreto para dentro desse muco que já está fora das células, que já está dentro do tubo. Imagina que o tubo está aqui, ele está cheio de muco. As células da parede ficam bombeando íon cloreto. Por que, professor? Aumentando essa concentração de íon cloreto aqui, de um soluto, a água vai por osmose. Olha que legal! Então, você vai ter uma concentração bem grande de íon cloreto no tubo respiratório e aí a água vai entrando nesse tubo em função do processo de osmose. As pessoas com fibrose cística não conseguem fazer esse bombeamento de íon cloreto e ficam com um muco muito viscoso. Ele é tão viscoso que ele parece uma cola e ele não se desloca com facilidade. Ele se acumula nos tubos respiratórios. Dificulta o processo de respiração. Beleza! Acerca do tema é correto afirmar exceto. Então, se liga aqui, que nós temos uma questão em que ele quer a alternativa que está errada. alternativa equivocada. Então, vamos lá. Os vetores mais utilizados pela terapia gênica são os vírus devido a sua especificidade em infectar determinado tipo celular. No entanto, para utilizá-los na inserção de genes terapêuticos é preciso modificá-los de modo a retirar qualquer informação genética que possa desencadear uma resposta imune. Vamos por partes aqui. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. Primeiro que a gente está falando que a terapia genética se utiliza de vírus. Você pega um vírus, coloca um gene dentro dele e se utiliza desse vírus para levar esse gene até uma célula específica. Vírus atacam com especificidade as células? Sim. Um vírus que ataca a pele não ataca músculo. Um vírus que ataca músculo não ataca nervos. E é bem específico mesmo. Cada vírus ataca um tipo celular apenas. Mas a gente tem que modificar esse vírus realmente para que ele não desencadeie uma doença na gente, né? Claro, a gente pode se utilizar, por exemplo, de um vírus de resfriado que é muito utilizado para esse processo de terapia gênica. Mas a gente não quer que esse vírus cause resfriado na gente, né? Aliás, vírus de resfriado e vírus de gripe são coisas diferentes. Beleza? São vírus diferentes. Então, a nossa primeira afirmativa está correta. A segunda, terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. A ideia é substituir ou suplementar a expressão do gene estruturalmente anormal mediante a inserção de uma ou mais cópias de um gene terapêutico. Eu acabei de falar sobre isso anteriormente. A gente pega um gene sadio e usa ele para substituir ou suprimir um gene que não está fazendo seu serviço muito legal. E se é uma terapia gênica, está correta. A letra B. Letra C. Recentemente, o potencial para o uso indevido da terapia gênica entre atletas tem despertado a atenção de cientistas e de órgãos reguladores de esporte. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis, método proibido desde 2003 foi denominada doping genético. Ah, professor, como é que eu vou saber? Aqui vem um bizu forte para a prova da CAF. Toda vez, presta atenção no que eu vou falar, toda vez que você tem uma questão de exceto e nas afirmativas aparece uma coisa que você não tem como saber, você não vai saber que em 2003 rolou tal e tal coisa, você não sabe que a gente tem isso sendo aplicado em outras épocas em atletas, você não tem como ter uma informação disso porque você é aluno de biologia. Aí, toda vez que aparece uma questão de exceto e você tem algo que é muito estranho, que você nunca ouviu falar, ou que você não tem como saber de fato, nem o professor às vezes tem como saber, essa afirmativa está correta. Então, guarde isso como uma dica. A nossa afirmativa errada vai ser a letra D e vamos entender o porquê já. A fibrose cística, também conhecida como mucoviscosidade, apresenta como principal característico o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões, eu acabei de explicar isso para vocês, no trato digestivo e em outras áreas do corpo, sendo uma doença genética de herança autossômica recessiva, pais normais, porém portadores do gene possuem uma probabilidade genética de 25% de terem uma filha portadora da doença. Muito, muito cuidado que a gente tem informações importantes. Primeiro, que essa é uma doença autossômica recessiva. O que é autossômica que eu não lembro? É todo aquele tipo de manifestação genética que não é sexual, que não ocorre no cromossomo X nem no cromossomo Y. Se ela não for de ordem sexual, ela é autossômica. perfeito? Muito bem. Aí continua. Ele está falando que pais normais, porém portadores do gene, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque já apareceu mais de uma vez na CAF e pode aparecer de novo. Cuidado com o termo portador do gene e portador da doença. São coisas diferentes. Vamos fazer de conta que a gente está falando do albinismo. Faz de conta que eu, Guilherme, sou azão azinho. Você sabe que o albinismo é recessivo. Eu porto a doença albinismo? Não, porque eu tenho o azão. Eu porto o gene do albinismo? Sim, porque eu carrego esse azinho. Então, não tem a doença, mas eu tenho o gene do albinismo. Então, muito cuidado na hora que você for fazer a prova quando você lê esse termo portador. É portador do gene ou portador de uma doença? Beleza? Guarda essa informação. Opa, vamos apagar isso aqui para não confundir vocês. Beleza, aí continuando. Ele está falando que os pais são normais, porém portadores do gene. Então, eu vou chamar esse gene recessivo, esse alelo recessivo de Fzinho. Ele causa uma doença chamada fibrose cística. Fibrose começa com F, eu estou chamando de Fzinho. Os pais não têm a doença, mas são portadores do alelo. Está aqui, os pais são heterozigotos, são Fzão, Fzinho. E eles querem saber qual é a chance de ter uma menina portadora da doença. Para a menina ser portadora da doença, ela tem que ser Fzinho, Fzinho. Beleza? Não portadora do gene. Aí você vai fazer o cruzamento, vai dar Fzão, 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 Fzinho, Fzão, Fzinho, e Fzinho, Fzinho. Perfeito. Quando você fez esse cruzamento, você já tem uma resposta parcial aqui. Aqui é 25%. Então, está correta, não é professor? Está correta nada. Porque a gente quer saber, na verdade, qual é a chance de ter uma menina Fzinho, Fzinho. Menina, Fzinho, Fzinho. A chance de ser uma menina é 1 sobre 2. A chance de ser Fzinho, Fzinho, é 1 sobre 4, ou 25%. Deixa tudo em fração para ficar mais fácil. Agora, você quer que seja menina e Fzinho, Fzinho, não é verdade? Toda vez que você tem E na sua probabilidade, você vai multiplicar. aí você vai ter aqui 1 oitavo e 1 oitavo é a mesma coisa que 12,5%. Portanto, a nossa resposta estava errada mesmo. Beleza, meus queridos? Vamos para a próxima. Olha só, aqui eu trouxe um esquemão para vocês super importante, especialmente por causa do lance do novo coronavírus e eu já vou mostrar o porquê. Eu escolhi essa questão com bastante carinho, eu acho que ela vai revisar um tópico que tem uma chance bem grande de aparecer lá na sua prova. Se aparecer sobre isso, se aparecer sobre o novo coronavírus lá naquele vídeo, por favor, comenta lá depois da prova. Professor, realmente apareceu aquilo que você falou. Olha que legal, né? Vamos lá. A CAF 2018, o corpo humano é um organismo complexo formado por diversos sistemas integrados que permitem realizarmos as mais diversas atividades. em relação aos sistemas que compõem o corpo humano, assinale a alternativa correta. Agora a gente quer a alternativa correta, beleza? Letra A. No sistema endócrino, há um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios. Sim, sistema endócrino ou sistema hormonal é a mesma coisa. Como exemplo de glândula endócrina, pode-se citar a tireoide. Sim, gente. O que é uma glândula endócrina? Endócrina é aquela que vai secreção para dentro da corrente sanguínea, que libera hormônios na corrente sanguínea. Todas as glândulas do sistema endócrino têm secreções para dentro da corrente sanguínea. Existem glândulas exócrinas que não vão fazer parte desse sistema. Glândula exócrina é aquela que libera suor, que libera saliva, que libera lágrima, que libera muco no seu nariz. Beleza, tudo isso é secreção exócrina porque não vai para dentro da corrente sanguínea. Beleza? Continuando então. Ah, não esqueço que tem as glândulas mistas ou anfícrinas que fazem as duas coisas. É o caso do fígado e o pâncreas. O fígado vai liberar bile para fora da corrente sanguínea, ou seja, para dentro do tubo digestivo e vai liberar também hormônios. O fígado libera hormônios, por exemplo, de crescimento, IGF. É um dos hormônios liberados pelo fígado que é importante na regulação do seu organismo. O pâncreas é a mesma coisa. Vai liberar insulina, glucagon na corrente sanguínea, mas também libera o suco pancreático para dentro do tubo digestivo. Então, ele tem função dupla, é uma glândula mista. Aí, vamos lá. Ele continua falando ali, glândula endócrina, pode-se citar a tireoide, que fica aqui nessa região aqui, apoiado sobre essa cartilagem que a gente tem aqui na frente da cartilagem do gogó. Beleza. Responsável pela produção de paratormônio. Já errou. O paratormônio, pessoal, ele é produzido por uma outra glândula chamada de paratireoide. E a tireoide produz o quê? Produz calcitonina, que regula a quantidade de cálcio no seu corpo. Vai produzir também T3 e T4. Então, essa primeira afirmativa está errada. Vamos para a próxima, letra B. Os alvéolos pulmonares são estruturas pequenas, de pequenas dimensões, as quais estão localizadas no final dos bronquíolos, onde se localiza, se realiza, perdão, a troca gasosa. Nos alvéolos, o oxigênio é absorvido por transporte passivo. difusão. E o gás carbônico eliminado por transporte ativo. Eu falo disso lá na aula sobre o novo coronavírus. Está errada essa afirmativa e cuidado, tá? É um transporte passivo que faz o oxigênio entrar e como o O2, como o O2 é uma molécula pequenininha e apolar, não precisa de proteína facilitadora. Então, a gente tem uma difusão simples. professor, e o CO2? O CO2 é a mesma coisa, ele vai passar por difusão simples, ou seja, transporte passivo também. Beleza? Está errada a letra B, vamos para a letra C. O hipotálamo é uma região do sistema nervoso central que, entre outras funções, participa do controle hormonal. Será, professor? Sim. A gente tem uma glândula no nosso sistema hormonal chamada de hipófise ou pituitária ou glândula mestra. O que poucas pessoas sabem é que essa glândula mestra está associada ao hipotálamo, que é uma parte do sistema nervoso. E esse hipotálamo ajuda você a regular os hormônios corporais. Inclusive, o ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é produzido pelo hipotálamo. Ele não é produzido pelo seu sistema hormonal. Olha que legal. O hormônio antidiurético é aquele que faz você reter água no corpo. Exatamente, já vamos falar dele. Então, está errada. Opa, perdão, está certa, a letra C. Vamos para a letra D. Os rins são formados por pequenas estruturas chamadas de néfrons. Beleza. Cuja função é exclusivamente, cuidado com esse exclusivamente, em qualquer questão de biologia, exclusivamente, sempre, nunca, jamais, são termos muito absolutos e que normalmente ferem algumas regras biológicas, né? Então, os rins são formados por néfrons, cuja função é exclusivamente eliminar resíduos presentes no sangue, provenientes do metabolismo através da urina. O rim, professor, só elimina excretas? Não. O rim tem outras funções, tá? E uma das mais importantes funções dos rins é o controle da pressão arterial. Então, por favor, coloquem isso no material de vocês. Controle da pressão arterial. Beleza. isso é uma das funções que a gente tem no rim também. Como que funciona esse controle? Bora lá, vamos entender porque aqui a gente vai fazer uma conexão com o novo coronavírus também. Bem importante, um assunto que vai cair lá na sua prova provavelmente. Vamos pensar no seguinte, ó, o teu fígado, ele produz um monte de coisas. Lembra que eu estava falando para vocês que ele tem secreções endócrinas e exócrinas? Uma das secreções endócrinas do fígado está aqui, ó. O angiotensinogênio. Ele é um composto que ele é um pré-hormônio, digamos assim. Ele não é um hormônio pronto ainda. Toda vez que você vê esse gênio na fisiologia humana é alguma coisa que vai gerar outra coisa que funciona. O angiotensinogênio não faz nada, mas ele pode ser transformado em angiotensina 1, pode ser transformado em angiotensina 2, e aí a gente vai ter uma ação no nosso corpo. E o nosso corpo está cheio de angiotensinogênio liberado pelo fígado. Aí vem uma coisa importante. Toda vez que a sua pressão arterial cai, olha só, quando a pressão arterial cai, o rim começa a trabalhar na liberação de renina. Olha que doido! Então, o rim vai produzir um composto chamado de renina. E o que faz essa renina que sai do rim? Ela converte na corrente sanguínea angiotensinogênio e angiotensina 1. E aí, prof? Essa angiotensina 1 não faz absolutamente nada. A não ser que ela passe lá nos pulmões e lá nos pulmões ela vai entrar em contato com a ECA. E o que é a ECA, professor? A enzima conversora da angiotensina. Enzima conversora da angiotensina que a gente tem em outras partes do corpo, mas no pulmão tem pra caramba. E essa ECA, que é a ECA 1, na verdade, vai pegar a angiotensina 1 e converter ela em angiotensina 2 e sim vai ter uma função. Quais são as funções da angiotensina 2, professor? Bom, todo esse processo acontece quando a sua pressão cai. Então, a angiotensina 2 tem função de elevar a sua pressão arterial. Caiu, agora vai elevar. Como que ela eleva? Primeiro, provocando vasoconstrição. Contrai-se os vasos sanguíneos. Para quê? Para que a gente tenha menos espaço e o sangue passe com mais força. Muito bem. Segundo, vai fazer o hipotálamo lá, lá na sua cabeça, liberar um hormônio chamado de ADH. Liberar não. Ele produz e a hipófise libera. Mas ele produz o ADH. O ADH, também chamado de vasopressina. O que ele faz no teu organismo? Ele é antidiurético. Ele evita que você perca água no xixi. Você retendo água mais na sua corrente sanguínea, você também aumenta a pressão. Imagine uma torneira. Se está saindo pouca água, a pressão está pequena. Se está saindo muita água, a pressão está grande. Como o ADH faz você reter líquido no corpo, ele aumenta a sua pressão também. E nós temos também a aldosterona. A aldosterona que é liberada pelas supra-renais, que são glândulas que ficam em cima dos seus rins. As supra-renais fazem você reter sal. E todo mundo sabe que se a gente tiver muito sal no sangue, aumenta a pressão também. Não é verdade? Por quê? Porque a água vai por osmose para dentro da corrente sanguínea. Então, são três efeitos da angiotensina 2 e com isso ela eleva a pressão. Depois você vai anotando com calma. Se você precisar ver esse vídeo de novo, ele vai ficar aqui no canal. Não se preocupem. Agora, você falou a respeito do novo coronavírus. Falei. O novo coronavírus, para poder entrar nas células hospedeiras, lá no pulmão, ele ataca uma proteína parecida com essa. Não é a ECA. É a ECA 2. A ECA 2, pessoal, ela anula a angiotensina 2. Como assim, prof? A angiotensina 2 serve para você elevar a pressão. E a gente precisa de uma regulação disso. Imagine se você libera muita angiotensina 2, sua pressão vai sumindo, 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 você pode ter um AVC. Então, a ECA 2, ela vai pegar essa angiotensina 2 e converter em uma outra angiotensina que não vai ter função, que vai diminuir a sua pressão com isso. Então, olha que interessante. Essa ECA 2, ela vai fazer uma inibição daquele fator que elevaria a sua pressão. Olha que doido. E o novo coronavírus ataca justamente essa proteína para poder entrar na célula hospedeira. E aí, prof? E aí que um dos sintomas que a gente vai ter da pessoa com o novo coronavírus, às vezes, é a elevação da pressão. A pessoa está mais ou menos estável, com sintomas não muito graves, aí ela começa a ficar um pouco mal. Fora a febre, que é natural da, ela pode ter aumento da pressão e ela tem que ser colocada na UTI. Por quê? Porque o aumento da pressão pode trazer um AVC, pode trazer um problema. E por que aumenta a pressão? Porque a ECA 2, que é atacada pelo novo coronavírus, não vai estar funcionando para inibir a angiotensina 2. Então, você sobe a pressão e não consegue mais voltar para o estado normal. Olha que doido. Então, está aí, uma conexãozinha lá com o novo coronavírus. Vamos para a nossa próxima questão. Bora! O conhecimento básico a respeito das células nos ajuda a compreender a origem das doenças, a buscar alternativas de novos medicamentos e de novas tecnologias que colaboram com uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida também é uma temática bem importante para a prova da ACAF. Aliás, no finalzinho da nossa transmissão aqui, bem no finalzinho da nossa transmissão, vou colocar para vocês um gráfico dos assuntos que mais caem na ACAF para vocês conseguirem também estudar outros tópicos que não esses revisados. Beleza? Finalzinho da nossa transmissão. Considerando as informações contidas no texto e os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar? Exceto. Vamos lá, letra A. A meiose é o processo de divisão celular que ocorre somente na produção de gametas. Muito cuidado com a palavra somente, a gente já falou disso antes. Está certa essa afirmativa, professor? Está errada. Está errada por quê? Porque a meiose nos animais forma gametas, mas nos vegetais forma esporos, nas algas forma esporos também, nos fungos forma esporos também. Então, existe meiose gamética e existe meiose espórica. São dois tipos de meiose, os dois são importantes e essa afirmativa é aquela que está errada. Vamos para a letra B. Em uma célula eucariótica, além dos ribossomos, pode-se observar mitocôndrias, retículo endoplasmático granular, retículo endoplasmático agranular, que é o rugoso e o liso, respectivamente, né, pessoal? Complexo, golgência, lisossomos, entre outras organelas celulares. Verdade, né, pessoal? Célula eucariótica é aquela que tem a carioteca, mas, além de carioteca, ela possui organelas membranosas, como essas que foram listadas agora ali, né? Letra C. As células-tronco apresentam duas características fundamentais, habilidade de autorrenovação por meio de sucessivas mitoses e diferenciação em células maduras e funcionalmente especializadas. O que é uma célula-tronco? É uma célula que preserva a característica embrionária. Quando você está no início do seu desenvolvimento embrionário, as células não servem para nada. Aquela célulazinha lá, um zigoto, ou uma célula da mórula, você não consegue dizer, ah, isso aqui vai virar pele, isso aqui vai virar olho, isso aqui vai virar músculo, isso aqui vai virar neurônio, isso aqui vai virar rim, isso aqui vai virar bexiga. São células completamente indiferenciadas que ao seu tempo, por meio de indução química que a própria estrutura embrionária cria, vão se transformando em outras células e aí vão se diferenciando. Elas se renovam, se multiplicam em grande quantidade, têm alta capacidade mitótica e também se especializam, se diferenciam em outros tipos celulares. Por isso que se utilizar de célula-tronco, pode ser uma terapia no futuro também. Você pode reconstituir, por exemplo, um coração que tem células que não se renovam. Então, a gente pode se utilizar dessas células no futuro. Então, dá certo também, né? Vamos para a D. A mitose é um processo de divisão celular que forma células com o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas da célula-mãe. Vamos dar uma revisada nisso agora, gente. Mitose, meiose. De maneira bem genérica, tá? Eu sei que tem muito assunto para a gente falar de mitose e meiose, mas eu quero revisar com vocês aquilo que a CAF cobra mais. Primeiro, a mitose é uma divisão em que uma célula vira duas células. Perfeito. Uma, ó, vira duas. Duas. Beleza. Essa divisão é uma divisão equacional. Equacional por quê? Porque vai formar células iguais. Células exatamente iguais. Por aqui, você tem uma célula 2N e vai formar, a partir desse processo mitótico, duas outras células também 2N. e exatamente idênticas entre si. Não existe variabilidade genética sem variabilidade genética, ok? Muito bem. Para que serve a mitose, prof? Para a renovação de células somáticas. O que são células somáticas? As células do seu corpo. Todas as células que não são gaméticas, a gente chama de somáticas. Todas as células que não dão origem a espermatozoides e óvulos, a gente vai chamar de somáticas. Beleza. Então, você tem renovação de células de pele, de cartilagens, de tecidos conjuntivos em geral. Aí, você vai ter renovação das suas células todas por mitose. Aí, você também tem como função da mitose a reprodução em eucarontes unicelulares. Imagine que você é um protozoário. Como é que você faz para virar dois protozoários? É uma alga unicelular. Como é que você faz para virar duas algas? Você faz uma mitose. Se unibactérias não fazem mitose, no passado, a gente até dizia que sim, mas o processo de divisão de uma bactéria não é igual à mitose, então, a gente separa. A divisão binária, a bacteriana e a mitose são coisas separadas. Ok? Muito bem. Aí, nós temos a meiose. Na meiose, uma coisa já fica explicitamente clara. Você tem uma célula que se divide em duas e essas duas se dividem cada uma delas em outras duas, formando um total de quatro células filhas, quatro células resultantes. Beleza. Essas células todas, pessoal, são diferentes entre si. Coloca um símbolo de diferente aí. Existe variabilidade genética. Por quê, prof? Porque lá na primeira meiose, que eu chamo de meiose 1, aqui mostrandinho para vocês, a gente tem um evento chamado de crossing over. O crossing over nada mais é do que uma troca de materiais genéticos. Presta atenção aqui. Essa célula 2N, ela é 2N porque ela tem um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe ou pares de cromossomos. Pode ser 23 a pai e 23 a mãe no caso da espécie humana. O que acontece nesse crossing over? O cromossomo que veio de pai e o cromossomo que veio de mãe começam a trocar pedaços. Isso vai gerar, de maneira aleatória, células diferentes geneticamente. Então, a gente tem variabilidade genética e esse é o crossing over que pode aparecer lá na sua prova da ACAF e presta atenção com o nome de recombinação ou de permuta. Então, presta atenção. O crossing over pode ser recombinação ou permuta lá na sua prova. O que mais importante a gente tem que lembrar? A primeira meiose, pessoal, tem duas. A primeira meiose é onde ocorre o crossing over e nós temos uma divisão reducional. Isso quer dizer o quê, professor? Você tinha uma célula 2N que tem dois conjuntos cromossômicos e agora a célula filha tem um conjunto cromossômico apenas. É uma célula haploide, uma célula N. Então, reduziu ao meio o número cromossômico. Por isso, é uma meiose. A meiose 2, tá? Ela não divide ao meio. Ela não separa o número cromossômico ao meio. Então, você vai ter células N ao final desse processo. Para que serve a meiose? Para formar esporos, como a gente já sabe, e para formar gametas. Esporos nas plantas, nas algas, nos fungos e gametas nos animais. Beleza? E tem variabilidade genética nesse tipo de multiplicação celular. É assim que a gente forma 300 milhões de espermatozoides de uma só ejaculação e todos eles são diferentes. Beleza? Vamos para a próxima. Uhul! Vamos tomar uma aguinha? Eu sei que vocês estão querendo tomar uma aguinha. Deixa eu tomar uma aguinha? Oh, beleza. Bora. Aqui eu trouxe uma questão para vocês, pessoal. Dá uma diminuidinha. Perdão que ficou muito pequenininha essa questão, mas ela era gigante, né? Ela tinha um mapa ali no meio. Esse mapa nem vai ser útil para nós, tá? Mas eu trouxe uma questão que ela é mais ilustrativa do que uma revisão. Por quê, prof? Essa questão fala sobre Aedes aegypti. É um assunto que já foi cobrado inúmeras e inúmeras vezes na prova da CAF. Professor, você acha que não vai cair sobre Aedes aegypti esse ano? Acho que não. Por quê? Porque vai cair sobre coronavírus. Então, não esqueça de assistir aquele vídeo que é bem importante. Mas por que você trouxe uma questão aqui, professor, que não vai servir para a gente revisar? Cuidado. Ela não tem o conteúdo, talvez, que vai ser cobrado, mas a abordagem do conteúdo é a mesma. Então, a gente vai dar uma sacada na abordagem do conteúdo. Vamos lá. Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde, podendo ser causada por fatores exógenos ou endógenos. Algumas doenças podem ser transmitidas por organismos denominados vetores. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Primeiro, o que é uma doença endógena e uma exógena? Aí começamos a nossa revisão. Exógena é a doença que você pega do meio externo, por meio de um organismo externo e endógeno é aquela doença que é gerada pelo seu próprio corpo. Vou dar um exemplo. Diabetes. Você pega diabetes? Ah, eu fiquei com uma menina e peguei diabetes. Ah, eu transei essa camisinha e eu peguei diabetes. Você não pega diabetes porque ela é gerada pelo seu próprio corpo, né? Ela é um agente endógeno, uma doença de caráter endógeno. E exógeno são as doenças, a maneira como você se comporta, a relação que você tem com as outras pessoas. Se essa doença vai vir por vetor ou não, ela é exógena, tá? Então, se ela está vindo ao seu corpo do meio externo, ela é exógena, gerada no ambiente externo, no exo, beleza? E aí nós temos que organiza os vetores. O que são os vetores? Aqueles seres que trazem a doença até você. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse termo vetor porque ele gera um pouco de confusão. Espero que isso não apareça na prova. mas assim, um mosquito Aedes aegypti traz a dengue para você. Ele é um vetor, né, pessoal? Sim, ele é um vetor. Agora, imagine que você pegou a teníase. E a teníase a gente pega a partir da carne do porco. O porco levou a doença até você? Ele foi lá e picou você? Ele transmitiu a doença para você? Não. Por isso, alguns autores, e a maioria deles, não consideram mais o porco um vetor da doença. alguns autores ainda consideram. Então, tome muito cuidado se você for ler a respeito disso, se você for marcar alguma coisa, para ver se não tem alguma outra informação na alternativa que permita você ter uma conclusão mais assertiva. Porque esse termo vetor, às vezes, pode confundir. O mosquito, sim, trouxe a doença para você. Um barbeiro que traz a doença de Chagas, ele é um vetor. Agora, você pega a teníase comendo a carne do porco. Foi o porco que trouxe para você? De certa forma, sim. Mas ele não picou você, ele não levou diretamente. Foi você que comeu o porco. Então, alguns autores não consideram mais o porco, por exemplo, no caso da teníase, um vetor. Beleza? Cuidado com relação a isso. Aí, vamos continuar. Acerca das informações contidas no mapa e nos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir. Gente, eu vou dar uma ampliada aqui, para a gente conseguir ler melhor. Eu até tirei as alternativas dessa questão, porque a gente não precisava das alternativas, é só saber quais afirmativas estavam corretas. Vamos lá. Número 1. As infecções por dengue, chikungunya e zika transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Vamos cuidar aqui um pouquinho primeiro. Dengue, chikungunya, zika. Beleza. Essas doenças são causadas pelo mosquito Aedes aegypti ou transmitidas? Elas são transmitidas. Está certinho aqui. Causado, pessoal, é causado pelo vírus da dengue, pelo vírus da chikungunya, pelo vírus da zika. O mosquito Aedes aegypti não causa doença, ele transmite doenças. Aí continua. Podem resultar em vários síndromes clínicas, desde a doença febril branda, até febres hemorrágicas e manifestação neurológica, como exemplo da síndrome de Guillain-Barré. Ai, meu Deus do Senhor, eu nunca ouvi falar dessa síndrome de Guillain-Barré. E agora? Marca. Como assim, o Senhor? Lembra que eu falei para vocês? Aquilo que é muito absurdo que talvez você nunca tenha escutado normalmente está certo. Claro, aqui nós temos vários itens, você pode fazer uma eliminatória, mas essa afirmativa está correta. Para quem não sabe o que é a síndrome de Guillain-Barré é uma destruição das bainhas de mielina causada por processos autoimunes desencadeados por vírus. Então, o vírus vem no seu corpo, ele ataca as células do seu corpo, de repente, o teu organismo consegue eliminar aquele vírus, mas ele deixa uma sequela. O corpo passa a atacar as próprias células sem querer, células neuronais, especialmente aquelas mielinizadas, aquelas que têm bainha de mielina, e vai trazer um quadro sintomático bem parecido com um negócio chamado esclerose múltipla, é a síndrome de Guillain-Barré. Está certo essa afirmativa. Número 2. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, podendo ser classificada como silvestre urbana. Tudo certinho aqui, silvestre urbana, silvestre normalmente afetando macacos, especialmente o bugio, e a urbana afetando os seres humanos. E existem mosquitos diferentes para cada uma dessas doenças nos ambientes diferentes. No ciclo silvestre, pode ser transmitida pelo macaco ou por mosquitos do gênero hemagogos ou sábites. Olha aí, de novo o conceito de transmissão colocado de maneira duvidosa. Gente, macaco, presta atenção, transmite a febre amarela? Muita gente marcaria que sim, né? Não. O macaco bugio não transmite a febre amarela. Quem que transmite? É um mosquito. O macaco é acometido pela doença, assim como a gente. Ele é um hospedeiro da doença, assim como a gente. Inclusive, se a gente vê um macaco morto por causa de febre amarela, ele está avisando a gente que a febre amarela está aproximando. A gente não deve matar os macacos. Os macacos são importantes como agentes de anúncio da chegada da doença no ambiente urbano. Então, está errada essa afirmativa por causa do transmitida por macacos. É transmitida por mosquitos. E sim, no ambiente silvestre, o mosquito não é o Aedes aegypti. É o hemagogos e os hábitos. Beleza? Três. Chikungunya é causada por um arbovírus. Eita, Jão! O que é um arbovírus, professor? É uma família de vírus? Não. Arbovírus é todo vírus que tem vetor artrópode. No caso, a gente está falando inseto, que é um artrópode. E hospedeiro vertebrado. Toda vez que você tiver um vetor artrópode, pode ser um carrapato, pode ser um mosquito, pode ser o barbeiro, e você tem um hospedeiro vertebrado que pode ser um ser humano, pode ser um tatu, pode ser um gambá, pode ser um gujil, aí a gente está falando de um arbovírus transmitido por picada de Aedes aegypti e do Aedes albipictus. Certinho. É o que tem um monte de pintinhas brancas. Embora a transmissão direta entre seres humanos não esteja demonstrada, há de se considerar a possibilidade da transmissão em útero de mãe para o feto. Essa afirmativa está correta. De novo, um monte de coisa que talvez você não tinha como saber. Será que a gente tem que considerar a possibilidade de transmissão em útero? Eu não estudei sobre isso, professor. Quando a CAF traz coisas muito escabrosas, normalmente essas afirmativas estão corretas. Número 4. A malária humana é uma doença parasitária febril, potencialmente grave e que pode ter evolução rápida. A transmissão natural da doença se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado com o plasmódium. Estava tudo certinho, mas a malária transmitida por um mosquito chamado de anófeles, o anófeles, beleza? Não é o Aedes aegypti. Está errada essa afirmativa. A última vai estar correta, fechando a letra A, que não está aparecendo aqui para vocês, mas com um dos quatro sonotipos do vírus, a fêmea dessa espécie pode transmitir o vírus para outras pessoas. Essa afirmativa está mal escrita. Como assim, professor, mal escrita? Ele tinha que falar aqui no enunciado a respeito de dengue. É a dengue que tem quatro sorotipos do vírus. É a dengue que tem quatro variedades. Então, assim, faltou uma palavrinha aqui no meio, talvez, assim, ele estivesse falando de febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Quatro sorotipos diferentes, mas eu acho que não, tá? Acho que faltou na hora de elaborar a questão uma palavrinha aí no meio. Em relação a dengue, existem quatro sorotipos de vírus. A fêmea da espécie pode transmitir o vírus para outras pessoas. Beleza. Mas, enfim, era essa a afirmativa correta. Um, três e cinco. Vamos para a próxima? Deixa eu só ajustar a minha tela. Vamos lá, meus queridos. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Eu não posso me enrolar. Penúltima questão. Gente, nós vamos falar, antes de chegar na última questão, na penúltima e na última questão, nós vamos falar um pouquinho a respeito de classificação biológica por filogenia. Quando a gente fala de classificação biológica, a primeira coisa que vem na cabeça do estudante é o lineu e é o reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todo mundo lembra disso, né? Ah, professor, eu nunca estudei isso. Pois é, mas dê uma estudada. Só que a classificação biológica atual não é a lineliana. É aquela que ocorre por filogenia. E o que é isso, professor? Comparações genéticas. Então, você vai pegar um organismo, pegar outro, comparar ele geneticamente. Existem portais que fazem isso gratuitamente e você consegue estabelecer o grau de parentesco entre esses seres. Se você estiver comparando vários e vários e vários seres, você consegue construir arvorezinhas como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Essas árvores nós chamamos de cladogramas. Beleza? E é essencial que você saiba interpretar um cladograma. Imagine aqui que nós temos um cladograma pessoal, uma árvore filogenética com indivíduos que remontam aqui às espécies A, B, C, D, E e F. Beleza? São seis espécies diferentes que são distribuídas nesse cladograma. Você pode ver que tem uns risquinhos, tem uns negocinhos aí que são importantes para a gente perceber. A primeira coisa importante é o seguinte, toda vez que você vê bifurcações na árvore, uma bifurcação, uma bifurcação, toda vez que você vê bifurcações na sua arvorezinha, a gente está tratando de um processo evolutivo denominado de cladogênese. Então, as bifurcações representam cladogênese. O que é essa cladogênese? Provavelmente, em um passado, naquele momento da bifurcação, a gente teve o isolamento geográfico de populações. Aí, se tiver uma população, elas ficaram isoladas geograficamente por um rio, por umas montanhas, alguma coisa assim, e gradativamente elas se tornaram populações diferentes, espécies diferentes. E aí, a gente teve uma cladogênese. Beleza? Agora, a espécie, ela também vai se transformando ao longo do tempo. Imagine, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Faz de conta que uma população de 100 seres humanos vão viver numa ilha lá no meio do Atlântico e vão ficar por lá durante milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Sei lá, talvez 100 mil anos, sem nenhuma interferência das outras populações humanas. Pode ser que, ao longo desses 100 mil anos, a espécie tenha se transformado naquela ilha para as condições que existem naquele local. Então, essas transformações ao longo do tempo, sem separação, a gente vai chamar de anagênese. Beleza? São tópicos importantes. Outra coisa que eu acho bem importante é você saber estabelecer o grau de parentesco entre os seres. Por exemplo, quem é mais próximo evolutivamente? O A do B ou o B do D? Quem é mais próximo? Você pensa, o A do B, e o A, o A e o B estão do ladinho um do outro? Eles são mais próximos evolutivamente. Será? Como é que a gente faz para descobrir? A gente faz uma contagem de nós. Então, vamos lá. Saindo do A para o B, quantos nós a gente tem? Caminha comigo aqui. O A chegou no primeiro nó. Aí vem para cá. Segundo nó. Vem para cá. Terceiro nó. E aí chegou no 3. Ou no B, perdão. Então, você tem três nós de distância. Deu para sacar? Beleza. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Três nós. Agora, vamos do B para o D. Ó. Um nó. Dois nós. Chegou no D. Ou seja, a distância evolutiva entre B e D é menor. Só passa por dois nós. Entre A e B é maior. Passa por três nós. Então, gente, por mais que o A e o B estejam um do ladinho ou do outro, evolutivamente o B é mais próximo do D. Perfeito. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos colocar os nós aqui. Nós, nós. E aí você vai pensando aí. Quem será que é mais próximo? O D do E ou o D do A? D do E ou D do A? Vamos lá. Do D para o E. Nós temos um nó, dois, três, quatro. E do D para o A? Um, dois, três, quatro. É a mesma distância evolutiva, professor? Sim. Ah, então a gente tem distâncias evolutivas iguais. Massa, né? Muito bom. Agora você já sabe como calcular as distâncias evolutivas. Dentro da temática de evolução, cabe a gente lembrar Lamarck, nosso primeiro teórico evolucionista, falava de uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Ele achava que quanto mais a gente usava uma estrutura, mais ela desenvolvia. Isso passava de geração após geração. É aquela ideia da girafa que vai espichando o pescoço e ficando cada vez mais pescoçuda e transmitindo essas informações aos seus descendentes. Aí, continuando. Darwin já fala de sobrevivência do mais rápido. Ele tinha uma ideia de que nas populações existiam diferenças. Uns mais altos, uns mais baixos, uns mais gordos, uns mais magros, uns mais pretos, uns mais brancos, uns mais de cabelo enrolado, outros de cabelo mais liso. Muito bem. São diferenças que a gente tem dentro da população e os mais aptos vão sobreviver. Claro, a gente está falando de espécie humana que tem uma interferência na evolução muito grande. Mas vamos pensar em seres no ambiente natural. Os mais aptos sobrevivem e a gente chama isso de seleção natural. Essa temática pode ser cobrada na prova da CAF, pessoal, falando sobre seleção viral. Já citei uma ideia bem clara de que provavelmente, assim que sair essa vacina sobre o novo coronavírus, ela não vai resolver o problema para sempre. Vai ser como a da gripe. Você tem que remodelar a vacina todos os anos. Porque esse vírus é muito mutagênico. Inclusive, tem pessoas sofrendo reinfecção de novo coronavírus por causa dessas mutações que ele já está fazendo. Então, você faz uma vacina que funciona para esse momento. Ano que vem o vírus está diferente. Você tem que fazer uma nova vacina. Então, é a seleção viral feita por vacinas. Vacinas que vão adquirir caráter temporário. Lembre-se que isso tem a ver com variabilidade genética nos vírus. E aí, por último, sobre evolução, lembre-se do neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É a teoria moderna da genética. A teoria moderna da biologia molecular incorporada à teoria evolutiva de Darwin. É a teoria sintética da evolução. O que é sintético? Sintético é juntar coisas. Você está fazendo uma síntese. Está grudando uma coisa na outra. A teoria darwiniana com a biologia moderna. Lembre-se de uma coisa importante. O Darwin acreditava na seleção natural. Ele falava que existia variabilidade em uma população. Porém, anota aí no seu caderno. Darwin não sabia de onde vinha a variabilidade dos seres. Ele não sabia de genética. Ele não sabia de mutações. Eu quero que você anote. Darwin desconhecia a origem da variabilidade entre os seres. Darwin desconhecia a origem da variabilidade entre os seres. Então, quando a gente descobriu de onde vinha a variabilidade dos seres, a gente instituiu uma nova teoria evolutiva que incorporava as ideias do Darwin. O neodarwinismo. Beleza? Então, aqui a gente sabe que a principal fonte de variabilidade genética e de variabilidade dentro de uma população são as mutações. E aí, claro, lembre-se também que a partir desse momento a gente conseguiu estabelecer tipos de seleção natural. O que é uma seleção estabilizadora? Vai selecionar os fenótipos intermediários. Vamos pensar na espécie humana. Tem pessoas que têm menos de 1,5m. Tem pessoas que têm mais que 2,10m. Essas pessoas muito baixinhas ou muito altas talvez tenham mais dificuldade de encontrar parceiros. Não é verdade? Por quê? Porque nesse caso, nesse sentido, a gente tem uma seleção estabilizadora. Os fenótipos mais intermediários, não os tão altos, nem os tão baixos, têm mais chance de reprodução. Beleza. Isso é estabilizadora. A direcional é quando a gente joga só para um lado. Por exemplo, em alces, as fêmeas sempre escolhem os machos que têm as galhadas maiores. Sempre. Olha para o alce. Olha o tamanho da galhada dele. Se for uma galhadinha, ela nem dá bola. Se for um galhadão, ela vai escolher aquele macho. Então, é algo direcional. Perfeito? É um fenótipo só sendo escolhido. E a disruptiva, pessoal, o último tipo de seleção, é aquela que se selecionam os opostos. Vamos fazer de conta que existe uma espécie de ratinho na Europa que ele pode nascer um pouco pelo, bem magrinho, com muita capacidade de correr e se esconder e fugir de predadores. Mas dessa mesma espécie pode nascer um ratinho bem peludo, bem gordinho, que sobreviva ao frio. Se a fêmea for reproduzir no verão, ela vai escolher aquele que foge melhor dos predadores. Afinal de contas, ela quer que os filhotes dela fujam bem dos predadores. Se ela for se reproduzir no inverno, ela vai escolher um macho que é mais gordinho, que tem mais chance de dar aos seus filhos também muita gordura, por informações genéticas, claro, e fazer deles um sobrevivente em meio ao inverno. Então, notem que o ratinho que não é escolhido é o do meio. Aquele que não é nem gordinho, nem magrinho, não vai ser escolhido. Os extremos são escolhidos. É um processo disruptivo. Beleza? Vamos lá, então? Fechou? Vamos para a nossa penúltima questão e na sequência a última. A descoberta da molécula de DNA em 1953, que levaria os biólogos Francis Crick e James Watson ao Nobel de Medicina, foi o mais extraordinário avanço para entendermos de onde viemos. Só um parênteses aqui, tá? Pesquise uma hora sobre uma mulher chamada de Rosalind Franklin. O Google fez uma homenagem para ela esses dias. A Rosalind Franklin foi a mulher que conseguiu a imagem, a imagem crucial para a descoberta da estrutura tridimensional do DNA. Francis Crick e James Watson se utilizaram dessa imagem, enganaram essa mulher que era de um outro laboratório, conseguiram publicar antes do outro laboratório concorrente como que era a estrutura tridimensional do DNA, ganharam o Nobel e ela nunca foi citada. A coitada trabalhava com fotomicrografia com base em raio-x, morreu de câncer por causa disso e nunca teve o mérito que merecia. Rosalind Franklin. Pesquisem a respeito dela. Mas beleza, vamos continuar. Lá embaixo. Sobre as informações contidas no texto e os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto. Então, vamos marcar a errada. As semelhanças entre moléculas biológicas podem refletir a ancestralidade evolutiva comum. Assim, ao se comparar sequências de determinados genes de diferentes espécies, é possível entender como essas espécies se relacionam evolutivamente umas com as outras. Certíssimo. O que eu falei para vocês? A classificação biológica hoje é feita por filogenia, por meio de comparações moleculares, principalmente de genes, mas também às vezes de proteínas, às vezes de outras características, mas principalmente genéticas, tá, gente? Tá correto. Letra B. A estrutura do DNA, de acordo com o modelo de Watson e Crick, é uma hélice polinucleotídica. Quando fala de hélice em biologia, é uma espiralzinha assim, ó. Na verdade, ela é uma dupla hélice, né? Polinucleotídica? Sim, porque ela é formada por pecinhas chamadas de nucleotídeos, de fita dupla e antiparalela. O que é isso, professor? Antiparalela? Uma fita corre em um sentido e a outra fita corre em outro sentido, tá? Inclusive, tem os sentidos da fita, de 5 para 3 e 3 para 5. Então, você tem fitas de material genético correndo em sentidos contrários. Elas são paralelas, mas em sentidos contrários elas são antiparalelas. Até aqui tudo certo. As cadeias de fosfato desoxirribose constituem o exterior da hélice, enquanto as bases nitrogenadas são encontradas no interior que formam pares ligados por ligações de hidrogênio. E aí, prof? Vamos colocar aqui... Não deixei muito espaço aqui, né? Que pena. Vamos dar uma diminuída aqui para achar espaço. Olha só. Se a gente analisar o DNA, ele é um negócio assim, ó. Um oxigênio... Só um pouquinho, desculpe. Oxigênio... E... Osfato. Aqui nós temos uma base nitrogenada. Que pode ser adenina, citosina, timina ou guanina. Aí nós temos aqui mais um oxigênio. Aí nós temos um açúcar, que é uma pentose, porque tem 5 carbonos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos e um grupo fosfato. Aqui nós temos uma base nitrogenada. Que pode ser também citosina, timina, guanina ou adenina. Beleza. Aí nós temos aqui, de novo, um oxigênio, a nossa pentose e um grupo fosfato. Beleza. Aqui, de novo, mais uma base nitrogenada. Eu estou desenhando para vocês uma das fitas. Esse grupo fosfato aqui, ó, se liga com esse carbono que você está vendo aqui. É uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. Ó. Ligação fosfodiéster. O fosfato se liga aqui. Ligação fosfodiéster. Beleza. Pessoal, então está errado, porque ele está falando que são ligações de hidrogênio. Cuidado. As ligações de hidrogênio ocorrem com as bases nitrogenadas. Se você tiver aqui, ó, por exemplo, uma adenina, do outro lado tem que ter uma timina. Se você tem aqui, ó, opa, perdão. Se você tem aqui, ó, uma citosina, do outro lado tem que ter uma guanina. Se você tem aqui uma guanina, do outro lado tem que ter uma citosina. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos dar uma olhada de novo. As cadeias de fosfato, desóxido e ribose constituem o exterior da hélice. Certinho, ó. A parte de fora da fita, o corrimão da nossa fita de DNA. Muito bem. A fita agora está na horizontal, não está mais na vertical, tá? Beleza. Enquanto que as bases nitrogenadas são encontradas no interior, formam pares ligados por ligações de hidrogênio. Exatamente. Normalmente, o DNA são duas fitas. E aí, nós vamos ter as bases voltadas para dentro. E esses corrimões aqui, ó, são os fosfatos e os açúcares chamados de desóxido e ribose. Então, está correta a letra B. Vamos para a letra C. Segundo a teoria darwinista, as mutações gênicas possibilitam o surgimento de novos genes, alelos, numa determinada população. Gente, essa aqui está errada. Por que, professor? A teoria do darwinista não fala sobre isso? O Darwin não sabia o que era genes. O Darwin não sabia o que era genética. A genética surgiu depois do Darwin. E a biologia molecular, muito tempo depois. Então, é essa a nossa resposta, porque essa é a errada. Beleza? Letra D. Algumas semelhanças físicas entre espécies são análogas, ou seja, evoluíram de forma independente em diferentes organismos que viveram em ambientes similares ou sofreram pressões seletivas semelhantes. Para tudo, vamos pensar um pouquinho. Imagine um golfinho e imagine um tubarão. O golfinho é um mamífero, não é verdade? O tubarão é um peixe, não é verdade? Então, embora um seja um peixe e o outro seja um mamífero, eles têm uma anatomia muito parecida. Aquele formato de torpedo, aquele corpo descolor, que na parte de cima eles são escuros, na parte de baixo eles são claros, aquela estrutura de nado. Então, gente, eles são de grupos diferentes, mas têm características que se aproximam. Têm características que são analogas, que têm origens diferentes, mas a mesma função. Esse processo é chamado de evolução convergente. Claro, você tem um ambiente que faz com que os seres converjam em característica. Se você pegar o formato de uma tartaruga marinha, o formato de um pinguim, o formato de uma foca, de um golfinho de tubarão, todos eles têm o formato de torpedo. Por quê? Porque o ambiente selecionou isso, fez todas essas espécies ancestrais convergirem para um ponto em comum. Está certa a letra D. Beleza? Vamos para a última questão. Para a gente finalizar a nossa revisão e vamos falar um pouquinho de evolução e também de botânica. Afustando aqui. Foi. O reino plante, metáfita ou vegetal, é um dos maiores grupos de seres vivos na Terra. Abriga os vegetais eucariontes, multicelulares e autotróficos, fotossintetizantes, que apresentam alternância de gerações em seus ciclos de vida. No cladograma a seguir está representado o grau de parentesco entre diferentes grupos de vegetais. Ele está falando de bastante coisa. Dá um pouquinho aqui que o Balu está... O Balu, para de me incomodar, cara. O Balu quer passear, gente. Deixa eu mostrar para vocês o Balu. Vem cá, Balu. Olha só que guti-guti. Fala sério. Ele é muito bonitinho. Balu, estou na última questão. A gente já passeia, tá? Pode ser? O pessoal está me esperando. O pessoal está me esperando, cara. Estão ansiosos. Vamos lá? Fica aí. Voltando, então, aqui, pessoal. Ele está falando um monte de termos importantes, tá? Então, está falando que são grupos numerosos, são eucariontes, são multicelulares, são autotróficos, né? Eles fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento através desse processo. E aí, talvez tenha ficado um pouco pequenininho para vocês. Eu vou dar uma little bit aumentada. Olha só. Que beleza, hein? O que a tecnologia não faz, né? Então, bora. No cladograma a seguir está... Opa! Voltando. No cladograma a seguir está representado o grau de parentesco entre diferentes grupos de vegetais. Então, você tem aí os grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E, aqui, de maneira muito inteligente, está escrito grupo externo. Algas verdes. Por que grupo externo, professor? Porque algas não são vegetais. Algas pertencem aos protistas. Não esquece disso. Algas pertencem ao reino protista. Elas não são vegetais. Por que, profe? Porque elas ainda não têm o embrião protegido, que é a nossa primeira característica determinante. Então, o embrião protegido nos seres fotossintetizantes determina os vegetais. Se não tem embrião protegido, é protista ainda, tá? É alga. Muito bem. Acerca das informações contidas no cladograma e dos conhecimentos relacionados ao tema, assinale a alternativa correta. Bora lá. Aqui nós temos um cladograma, pessoal, com briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É importante que você saiba o que determina o surgimento de cada grupo. Aqui você tem o embrião protegido que dá origem às embriófitas. Quem são embriófitas? São as plantas. Olha que legal. Todas as plantas têm embrião protegido, por isso chamadas de embriófitas. Ok? Aí as briófitas, as primeiras, elas não têm vasos condutores de seiva, porque os vasos só surgem no número 1. Os vasos só surgem ali. Aí depois vem as pteridófitas, que têm vasos condutores de seiva. Então aqui as pteridófitas são plantas já vasculares. Aí surgem as sementes e com isso as gimnospermas. E por último surge uma flor verdadeira, embora a gimnosperma já tenha estróbilo e um fruto. E aí nós temos o grupo das angiospermas. Letra A. O número 2 indica o aparecimento da semente. Número 2, sementes. Está certinho, né? Estrutura que se origina do ovário da flor. Errado. Gente, o ovário da flor origina o fruto. Eu não sei se vocês recordam, mas uma flor tem uma estrutura reprodutiva feminina chamada de carpelo. E esse carpelo ele vai ter um ovário, ele vai ter um óvulo e ele vai ter ainda uma osfera que é o gameta feminino. O ovário, depois da fecundação, vira o fruto. O óvulo vira a semente e a osfera vira o embrião. Vamos colocar aqui, embrião, semente e fruto. Beleza? Rolou a fecundação lá na flor. Só que o que é esse negócio? Essa estrutura floral, o carpelo, a estrutura que recebe pólen. O pólen vai cair aqui em cima, nessa parte aqui. Depois que ocorrer a polinização, ovário vira fruto, óvulo vira semente, a osfera vira embrião. Então está errada a letra A. Vamos para a letra B. As angiospermas são plantas que possuem raiz, caule, folha, flor, sementes protegidas por fruto. A angiosperma é a planta completa. Tem raiz, caule e folha. Tem flor, fruto e semente. Tudo certo. Estrutura indicada pelo número 3. O número 3 é o fruto. Pode ser a flor e o fruto. A flor verdadeira é o fruto. Por que flor verdadeira, professor? Porque para alguns autores, e eu me incluo, não sou autor, mas concordo com eles, nas gimnospermas a gente já tem uma flor. Só que essa flor é bem rudimentar, chamada de estróbilo, é a pinha. Então cuidado, tá? Com a flor verdadeira nas angiospermas, mas tem uma flor rudimentar chamada de estróbilo lá na gimnosperma. Aí continuando, então, esse grupo de plantas pode ser dividido em monocotiledôneas e em dicotiledôneas. Em relação à estrutura floral, as monocotiledôneas possuem flores trímeras, e as dicotiledôneas, tetrâmeras ou pentâmeras. O que é isso? Quando uma flor tem três pétalas, como é o caso de uma flor de lírio, ou quando ela tem múltiplos de três, por exemplo, uma orquídea que tem seis pétalas, olha aqui, isso aqui é uma flor de orquídea, gente, aqui é a florzinha de orquídea. Toda vez que tiver três ou múltiplos de três é monocotiledônea, ok? Três ou múltiplos de três, trímeras ou hexâmeras, normalmente. Agora, se tiver uma, duas, três, quatro, ou tiver uma, duas, três, quatro, cinco, ou apenas duas, como a gente tem algumas flores só com duas pétalas, a gente está falando de dicotiledônea. E a roseira, que tem um monte, se você pegar a roseira e contar as pétalas, ela é um múltiplo de cinco. E a rosa original tinha cinco pétalas. A gente modificou tanto essa planta ao longo do tempo e processos de seleção artificial, que ela se tornou muito mais petalar. Então, essas pétalas são sempre em múltiplos de cinco, que indica que é uma dicotiledônea, mas originalmente ela tinha só cinco mesmo. Sobre uma margarida, aquilo que você pensa que a pétala da margarida não é uma pétala, é uma folha modificada. A flor da margarida são muitas flores que estão naquela bolinha amarela. Ela está cheia de flor, cheia de flor. As coisas ao redor são brácteas, são folhas modificadas que imitam pétalas. Então, está correta a letra B, essa é a nossa resposta. Vamos dar uma olhada só nas outras alternativas. Em 1, que fala dos vasos condutores de seiva, o reino planta está dividido em dois grandes grupos, as atraqueófitas e as atraqueófitas. O que é uma atraqueófita? Aquela que não tem o vaso condutor de seiva, que é o caso de uma briófita. O que é uma atraqueófita? Que já tem o vaso condutor de seiva, que são todas as outras plantas aqui. Parece estar certo, né, professor? Vamos lá. Plantas atraqueófitas possuem xilema e floema, vasos condutores. Certíssimo. respectivamente, de seiva elaborada e seiva bruta. Errado, né? O xilema carrega seiva bruta e o floema seiva elaborada. Então, está errado. Ele inverteu as informações. Vamos para a última. O grupo das pteridófitas, conforme indicado em dois... Não, dois são as sementes, né? E não as pteridófitas. O grupo das pteridófitas, conforme indicado em dois, compreende que se possuem raiz, caulo e folhas e sementes localizadas também. Não, pteridófitas não tem semente. Inclusive, aparece muito nos vestibulares o termo planta vascular sem semente. Quem que são as vasculares sem semente? Tem vasos, condutores e seiva. Mas não tem semente. São as pteridófitas. Então, a D está errada. Pessoal, eu sei que a nossa revisão ficou bem extensa, mas eu acho que é assim mesmo que ela funciona. Eu acho que é assim que a gente consegue bons resultados. Se for necessário, assista mais de uma vez essa revisão. Vocês têm tempo para poder assistir ela uma, duas ou quem sabe três vezes. Mas não esquece de uma coisa importante. Isso aqui vale quando você anota, quando você escreve, quando você faz algumas observações e você traz, além do conteúdo que o professor está mostrando aqui, coisas que você já aprendeu ao longo do tempo. Procure fazer associações com os assuntos abertos aqui nessa revisão e também não deixe de lado as duas aulas importantíssimas que vocês têm disponíveis aqui no canal já para essa prova da CAF. A primeira, a revisão de química do professor Rodrigo e a segunda, imprescindível para vocês, que é a aula sobre coronavírus. Ok? Um grande abraço. Ah, eu quase ia esquecendo um negócio. Eu vou mostrar para vocês os gráficos de incidência desses assuntos na prova. Só um pouquinho. Bom, voltei aqui para mostrar para vocês então o gráfico de incidência dos conteúdos de biologia na prova da CAF. Eu fiz um levantamento dos últimos cinco anos, lembrando que a CAF tem dois vestibulares por ano, então são várias questões, e aí a distribuição é essa. Se vocês quiserem, tirem um print dessa tela, escrevam com calma, mas vocês têm ali em primeiro lugar genética, depois ecologia, depois parasitologia, fisiologia animal-humana, citologia. Professor, mas você, por exemplo, nem falou de ecologia. Pois é, mas eu acho que ecologia é um assunto um pouco mais tranquilo. Eu tentei bater naquilo que eu considero mais complexo e que pode surpreender você, estudante, que quer fazer o vestibular da CAF. Ok? O gráfico está aqui para vocês, a revisão ficou legal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Meu muito, muito obrigado, e tchau. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Falou, gente. Conversamos. Tchau, gente.